Todos nós sempre almejamos algo ou queremos algo para a nossa vida. E em toda ela sempre batalhamos para conseguir o que desejamos. Mas às vezes, por algum motivo, sentimos medo de realizar os nossos sonhos. Mas a esperança de um dia poder realizá-los que nos deixa vivos e que permite que continuemos a batalhar por eles. O que você está esperando em sua vida? Existe somente um momento para ser feliz. Este momento é o presente. O sucesso é a soma de pequenos esforços. Repetidos dias sim e no outro dia também. Alguns obstáculos podem surgir em seu caminho. E se não tiver cuidado, podem fazer você tropeçar. É preciso mantermos o equilíbrio. Acreditarmos que no momento certo as coisas acabam por acontecer. As dificuldades mudam com o tempo. Mas com a determinação certa sempre sairemos vencedores. Mesmo que no início os obstáculos pareçam difíceis de superar, o mais importante é focar no objetivo. O importante é nunca desistir. O importante é sempre acreditar. Sempre existem caminhos. E se tivermos bastante determinação, sempre haverá meios suficientes. Acredite em você e na sua capacidade de realização. Quão forte é o poder do seu sonho? O quão seu sonho lhe motiva? O que você faria para realizá-lo? Esperar cair do céu ou correr atrás? Está na hora de começarmos a analisar o que queremos de nossa vida. Siga os seus instintos sem medo de sofrer. É preciso determinação para chegar onde se deseja. Os caminhos são cheios de barreiras. E muitas vezes difíceis de serem seguidos. Acorde e veja as oportunidades desperdiçadas. Execute acima de tudo com Deus em primeiro lugar. Agora é sempre a hora certa. Não existe na nossa vida um momento mais importante que o agora. É só fazer para acontecer. Você vai se dar bem nesse grande desafio. Você é capaz. É mais importante que tudo. Você é mais forte do que imagina. Você é um guerreiro. Um guerreiro daqueles que viram ícones. Daqueles que são exemplo para todos. Siga suas convicções. Acredite que você tem capacidade para vencer qualquer barreira. Pode ser cansativo e nem sempre será fácil. Mas quando chegarmos ao topo, receberemos a devida recompensa. Não desista por mais dificuldades que sinta. Chegou o seu momento de mudar. É hora de lutar por aquilo que sonha. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora.